A partir de agora, senhoras e senhores, bora. Enlouquece a pirata. Os maiores clássicos do punk, DJ Jackson. A partir de agora, inlouquece a mulherada. 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 I'm with it I'm with it I'm with it I'm with it You know my world, this is my right You can take my love but not my life I dream of you inside my mind Love revelations we will find She in the run I, 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 I You need way Memories of me and you go on and on Memories of love are melting in my arms Memories of love, memories of love, memories of love Os maiores clássicos do punk, DJ Johnson Yeah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os maiores clássicos do funk O que é isso? 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 Os maiores clássicos do funk DJ Jackson O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O queim philosophical de individual O que é isso? O que é isso? O que é isso? Imagine if I said I sometimes need you I need you to this day Imagine if I said I sometimes hear you call my name Imagine if I said I still could love you Imagine what you'd say Imagine if I said I sometimes still can't see your face Think up, think up, think up on me and I'll be there E aí 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 E aí